Giro Copa do Mundo Oferecimento Asa Motos, peças e serviços especializados com o melhor atendimento da cidade Eletro Darley, a melhor loja de móveis e eletros da região Universo da Beleza, unindo beleza e qualidade M Gráfica, imprimindo soluções Castelo Vidros, tudo o que você desejar em vidros Giro Copa do Mundo E no Giro Copa do Mundo de hoje, informação quente E agora, Neymar e Danilo não jogam mais pela seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo Então, Neymar e Danilo não jogam mais pela seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo O lateral direito Danilo e o atacante Neymar estão de fora dos próximos dois jogos da seleção Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, uma hora da tarde E Camarões na sexta-feira, às quatro horas da tarde A dupla fez exames de imagem na manhã desta sexta-feira e já iniciou sessões de fisioterapia Danilo sofreu uma entosse no tornozelo esquerdo Enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito Ambos se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia O Camisa 10 teve de ser substituído Enquanto o lateral seguiu em campo até o fim Inicialmente, o caso de Neymar despertava maior preocupação O Camisa 10 chegou a chorar no banco de reservas E deixou o estádio Luseio mancando Já Danilo falou à imprensa que o caso dele não era grave Mas o exame mostrou que a lesão era pior do que se imaginava Em 2018, ele machucou o mesmo local também na primeira fase da Copa A informação de que o lateral está fora da primeira fase Foi divulgado inicialmente pela TNT Sports O veterano Daniel Alves, de 39 anos, é o favorito para ficar com a vaga de Danilo Éder Militão é outra opção para o setor Já para o lugar de Neymar, Tite tem algumas alternativas O técnico pode recorrer a Rodrigo, que ocupa faixa de campo parecida Ou adiantar Paquetá e colocar Bruno Guimarães ou Fred na equipe Everton Ribeiro corre por fora na disputa O Brasil lidera o Grupo G da Copa Com os mesmos três pontos que a Suíça Mas com vantagem no saldo de gols As seleções se enfrentam na segunda-feira Uma hora da tarde no estádio 974 Então aí, esse foi o Giro Copa do Mundo de hoje Giro Copa do Mundo Giro Copa do Mundo Oferecimento Asa Motos Peças e serviços especializados Com o melhor atendimento da cidade Eletro Darley A melhor loja de móveis e eletros da região Universo da Beleza Unindo beleza e qualidade Emigráfica Imprimindo soluções Castelo Vidros Tudo o que você desejar em vidros Giro Copa do Mundo Giro Copa do Mundo Gatando Giro Copa do Mundo Obrigado.